Alô professor Tassiano, alô leitores do blog professor Tassiano, aqui o capitão Moreira, pré-candidato a prefeito em Juazeiro, Bahia. Tassiano, eu estou te fazendo esse vídeo porque eu gostaria de conclamar a comunidade que estão, mais uma vez, fazendo coisas erradas. O que é que está acontecendo? Tomei conhecimento de que há enquetes na cidade e até pesquisas não oficiais, talvez, certamente, colocada por grupos que não querem a democracia. Nessas enquetes e nessas pesquisas não incluem, propositadamente, o nome do capitão Moreira como pré-candidato a prefeito em Juazeiro. Por que será? A quem interessa? Quais os motivos? Então, sei que como pessoas do bem, como você, como seus leitores, não aceitam coisas erradas, solicito que faça um vídeo e diga que não aceite, ainda que não seja o seu pré-candidato, se seu nome não aparece, o nome do seu pré-candidato não aparece, diga que não aceita essas fake news. Nós precisamos ir de encontro a essas coisas que estão acontecendo. Existe uma névoa nessa cidade que nós precisamos acabar. Limpe Juazeiro, limpe essa névoa escura, tá bom? Te convido a fazer parte dessa campanha. Faça seu vídeo e diga não às fake news. Capitão Moreira, pré-candidato a prefeito em Juazeiro, pelo Avante.